Boa noite, amigos. Estamos no ar, mais um episódio aqui ao redor da fogueira no Spirit Reflections. Meu nome é Fred Gouveia, de Nova Iorque, com um convidado especial que está voltando para a fogueira para falar só sobre o Xinga hoje à noite, o Jorge Damas Martins. Querido Jorge, boa noite. Boa noite, amigo. Boa noite, companheiros. A gente vai esperar um, dois minutinhos aí para as pessoas serem notificadas que a gente está no ar, Jorge. E aí eu vou colocar a nossa vinheta oficial que abre o canal e aproveitar, convidar as pessoas que estão entrando pela primeira vez, que se inscrevam no nosso canal para receber as informações, que a gente tem essa série de episódios ao redor da fogueira em português aos sábados e em inglês às quartas. E as nossas conversas em português estão sendo devagarzinho legendadas por inglês para permitir um acesso para os nossos amigos aí que não falam português nos Estados Unidos e outras partes. Então eu coloco esse disclaimer embaixo, só para quem estiver entrando agora ver, não está entendendo nada. Wait for the future. E como é que estão as coisas por aí? Está tudo excelente, tudo bom. Eu fiz uma cirurgia ontem, pequena no nariz, para tirar um câncer benigno, né? E apesar de que vai para mais uma vez para a biópsia, mas foi boa a cirurgia e tal. Graças a Deus correu tudo bem. Recebi vibrações suas de Nova York, né? O garoto. Estamos juntos aí no mesmo barco remando. Boa noite para todos os amigos que estão entrando. Geraldo, Tatiane, Fernanda, Márcia, Noêmia, Nívia, Kátia, Liz. Bem-vindos a todos. Participe com as suas perguntas, amigos comentários. O tema de hoje, ele pode se estender até meia-noite. Se que vocês estiverem... Tem lenha suficiente, a gente colocou na fogueira aqui. Não tem problema que o fogo vai ficar até as altas horas, se depender do encantamento do assunto, que é um assunto incrível. O Ixing, né? Então, eu vou fazer o seguinte, para que a gente entre nele logo, Jorge, eu vou colocar aqui a nossa vinheta de abertura oficial, e aí a gente começa. E convido a todos para fazer seus comentários, suas perguntas, que é um assunto fascinante. Vamos lá. O Ixing, Nívia, 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 Essa musiquinha muito gostosa, que coloca a gente nessa atmosfera noturna, de sonho, de reverique em francês, né? De busca, busca interna, busca no plano espiritual. Bom, Jorge, estava te fazendo uma pergunta que é intrigante. O que fez você se sentir atraído pela primeira vez para o Ixing? Quando eu entrei em 1977 para esses conhecimentos espíritas, eu li muito, né? E um dos livros principais que eu fui orientado para ler logo no início foi o livro A Caminho da Luz, do Emmanuel, publicado pela Federação Espírita Brasileira. Esse livro mostra a história espiritual do planeta, né? Isso é muito interessante. E as duas civilizações mais antigas do planeta são os africanos e os chineses, né? E aí que dá o colorido negro e o chamado amarelo, né? Duas raças importantíssimas para a construção do planeta, né? E os chineses, quando o Emmanuel traça sobre eles, né? Mostra que eles foram, deram uma contribuição de sabedoria extraordinária para a humanidade. Veram enviadas incríveis, né? Então, olhando A Caminho da Luz, eu fiquei surpreso, porque ele começa com um personagem chamado Forri, que é de cerca de 3 mil anos antes de Cristo, mais ou menos, né? Que os historiadores costumam chamar de lendário, mas lenda é tudo aquilo que também a gente não consegue compreender, né? Muito bem. E como um grande enviado do senhor, né? Do governador planetário, e que ele chega a dizer assim, quem, quem, como Forri, que coordenou, compilou a cultura chinesa? Então, repare que a cultura chinesa era muito mais milenar. Ele apenas foi um codificador, um compilador dessa cultura. Criando o I Ching, que diz o Emmanuel. O Emmanuel, o I Ching, que ele chama a metafísica avançada do I Ching, uma ciência altamente evolutiva. Aí eu fiquei doida, porque se ele diz que o Forri foi assim, tão extraordinário, e se o que ele escreveu, o I Ching, é a avançada metafísica do I Ching, uma ciência altamente evolutiva, aí eu falei assim, ah, então eu tenho que conhecer. Aí eu parti para procurar. Naquela época ainda não tinha os grandes clássicos do I Ching aqui em língua portuguesa, né? Só depois, nos anos 80, é que irá surgir. O livro mais popular do mundo sobre o I Ching, que é o do Richard Willmann, um grande sinólogo alemão. Depois a gente fala mais um pouco desse livro. É, então, só depois, na década de 80, antes eram aqueles livros de banca, né? E eu parti para a aquisição deles, né? Já encontrei numa banca no centro da cidade, aqui no Rio de Janeiro, ali na Avenida Central ali do Rio, e já entrei num táxi louco para chegar em casa para começar a ir no táxi, eu já fui lendo, né? E à noite já fui para a experiência na casa de um amigo, de um médico amigo nosso, grande estudioso desses assuntos, doutor Gilberto Pérez Cardoso, e ensaiei ali as primeiras perguntas ao I Ching, né? Aí me encantei, eles se encantaram, e aí começa, né? Aí chega o livro do Richard Willmann nas minhas mãos, que é esse que eu acabei de mostrar, e aí começam os meus estudos, etc., o que vai acabar gerando o meu livro, que eu tirei o título do Emanuel. É lá, a metamísica do I Ching. Uma ciência altamente evolutiva. É frase do Emanuel. Frase do Emanuel do livro A Caminho da Luz. Eu também, quando li isso, eu fiquei intrigado. Eu já tenho uma afinidade por tudo da China, naturalmente. Quando eu li aquilo e a maneira como ele coloca, eu falei, uau, realmente é muito avançado. Mas o que é mais interessante, queridos amigos e Fred, é que o nome do livro é I. Esse é o nome do livro. I quer dizer mutação, transformação em linguagem darwiniana, evolução. E olha que coisa extraordinária. Esse é o primeiro livro da humanidade. E quando se fala que o livro mais antigo da humanidade é o livro dos mortos no Egito, esse é o livro com escrita. O I Ching surgiu só com as figurinhas, mas o hexagramas ou os trigramas duplos. Essa sim cura, né? Perfeito. São 64 hexagramas ou hexa de 6, ou como diz o Emanuel lá, os trigramas duplos. Por que trigramas duplos? Porque são oito trigramas apenas, que eu posso escrever com as duas linhas, I e Yang, a linha partida e a linha inteira. A linha partida é I. A linha inteira é Yang. E aí eu consigo... Masculino e feminino. Perfeito. Ou ativo e receptivo. E aí, com essas duas linhas, eu posso traçar oito trigramas. O que são esses oito trigramas? São os tijolinhos básicos da construção do universo. São os oito arquétipos na linguagem hunguiana. São as bases de estrutura do universo. Repare que tudo parte dessa ideia do oito, né? Se você for, por exemplo, as notas musicais, né? Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, pá. Então, isso é muito importante. Daí, eles vão multiplicando, porque eles têm aquela teoria que depois vai... O Egito vai mostrar também, de Hermes Trimegisto, que o que está em cima é o que está embaixo, o que está embaixo corresponde ao que está em cima. Que Allan Kardec diz que o corpo físico é semelhante ao perispírito, porque o perispírito que plasma o corpo físico. Essa é a mesma ideia, né? Então, com isso, eles duplicaram os dois trigramas. Rearranjando os oito trigramas, botando um em cima do outro, consegue-se fazer 64 figurinhas. Aí ficaram as 64 figurinhas que o I Ching diz que tem a pretensão de responder tudo aquilo que a gente desejar. Agora, veja, o nome dele era I. Ora, o primeiro livro da humanidade, essa inspiração do alto é extraordinária. É sobre mutação, transformação, mostrando que nada está parado, que tudo se move. Tudo se transforma, hein? Tudo. E desde que nós começamos esse programa, nós não estamos mais no mesmo lugar, nem somos mais os mesmos. Verdade, Jorge. Isso. Agora, então, o nome dele era I. I quer dizer sol e chuva, ou sol e lua, ou o ideograma. Porque o grande problema é traduzir o chinês, porque lá é o ideograma. Sim. E o ideograma é uma representação. Então, eles também representam como camaleão, que é a cabeça do camaleão e o corpo do camaleão. A parte de cima do ideograma seria a cabeça, a parte de baixo, o corpo, mostrando essa mutação que a transformação com o camaleão didaticamente mostra para a gente. Quer dizer, é mais antigo que o livro dos mortos do Egito. Perfeitamente. O livro dos mortos já é com escrita. Agora, e ele só ganha esse nome de Xing cerca de 2.500 anos depois, na época de Confúcio, depois a gente fala mais sobre Confúcio, que foi aquela pessoa que, podemos dizer, popularizou o Xing, porque levou o Xing para as faculdades, para o concurso público. O Xing é tão importante que ninguém podia entrar para o serviço público sem saber o Xing. Porque se você está no serviço público, é para resolver o problema de alguém, da população, por exemplo. E como resolver os problemas, os mais diversos? Aí você tem o Xing para consultar. Que incrível. Então, e por que Xing, então? Xing quer dizer clássico. E Confúcio, como o grande primeiro-ministro na área da educação, o grande papel dele na comunicação, comunicação, não, desculpa, na educação. Educação. Na educação, desculpa. O grande papel dele como educador foi pegar tudo aquilo que tinha na China e colocar nos clássicos, ou no Xing. Xing os clássicos. Então, ele pegou o i e botou o i Xing, ou o clássico do i, o clássico das mutações. Esse é o primeiro, o mais importante. Que fascinante, o clássico das mutações, o clássico das transformações. A evolução, na linguagem darwiniana, se quiser. Ou progressiva, se ficava com o Kardec. E o segundo livro seria o da música, ou da poesia, ou da história. Aí são os clássicos, são os seis principais clássicos que Confúcio dividiu a cultura chinesa. E ele disse que, se ele tivesse o i, o mais tempo, ele consultaria o i Xing. E a sua capa de couro do i Xing, dele, segundo a tradição, pôeu três vezes, né? Ele estudava o i Xing direto. Então, se a gente olhar para essas 64 trigramas duplos ou hexagramas, eles funcionam como uma espécie de alfabeto? Mais ou menos. São símbolos. Nós temos que pensar sempre numa relação de trigramas duplos. Cada trigrama, um trigrama representa o céu ou a criatividade. Outro representa a terra, que quer dizer, o segundo, que quer dizer a receptividade. O outro representa a montanha, que quer dizer a quietude. Rapidamente, né? O outro representa o lago, que quer dizer a alegria. E assim, esses oito trigramas não estão falando de lago, montanha, sol, terra e céu. Eles estão falando das representações que essas coisas nos trazem. Então, no fundo, quando eu der um trigrama montanha, eu estou pensando mais na quietude, na reflexão, no mergulho porta dentro da alma. Quando eu estou pensando no lago, eu estou pensando num mundo de alegria, de felicidade, de bem-aventurança, de ananda, como falam os indianos. Quando eu estou falando do céu, eu estou pensando na criatividade, da ideia, do criativo. Você estava me falando antes de a gente entrar no ar. Das múltiplas aplicações do I Ching, inclusive até com o próprio Jung na psicologia dele. Mas você mostrou outros livros para mim. Tipo, quais são desses? Perfeito. Vamos só pensar aqui numa coisa. Quando o Forri estabeleceu as coisas, não havia uma China organizada. Havia uma China organizada. Isso que a gente chama de país, de nação. Então, a China tinha de ser organizada. Então, o I Ching e o chinês em si mesmo e o I Ching, ele é prático. Ele não fica como um indiano lá meditando para um dia encontrar o Nirvana e ali parado. E não estou dizendo aqui, não estou desmerecendo com isso, pelo contrário. Mas ele está ali parado visando a sua libertação daqui. O chinês, não. Ele é prático. ele é prático. Ele quer resolver problemas. Então, os problemas eram o problema. O que ele queria saber? Caça, pesca, como fazer rede, culinária, como administrar o fogo na culinária, o problema da família, como administrar a família, com a família, a política, com a política, o Estado. Essas são as perguntas básicas, iniciais do I Ching. E como é que surgiu isso? Aí tem a ver com você, Fred. Um grande chinês. Ah, não, 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 é com um grande chinês já encarnado. Tem a ver com você, eu estou brincando, né? Como assim, rapaz? É a fogueira. A fogueira. A verdade, a gente tinha falado isso no outro episódio. Então... A fogueira. Olha lá, ela aqui atrás de nós. ela nasceu na fogueira, no fogo. Conta isso melhor, como é que é isso? Porque, quando havia crise, primeiro de dia, você tinha que trabalhar muito e resolver problemas, né? Repare uma civilização de formação. Tinha crise de invasão, tinha crise da fome, tinha crise de enchente, tinha crise de fogo, o fogo para reter o fogo, tinha crise das inundações, tinha crise de guerra, de invasões, e etc. Crise das famílias, de quem vai administrar as famílias, etc. Dos grupos, né? Do poço, quem cuidava do poço. Do poço. O poço é algo central, extraordinário. Aliás, tem até um hexagrama, tem um hexagrama chamado poço. Olha que coisa. Poço. Centro. Sem ele, como é que as pessoas vão sobreviver, né? Então, quando eles entravam em crise, tinha de sentar para conversar, igual negociação. Não é isso? E aí, quando nós vamos... É isso. Como que nós decidimos aqui o nosso encontro? Você liga para mim, a gente para pé. Se a gente estivesse aqui, a gente ia marcar um almoço, ou um jantar, e a gente batia papo e alinhava o que a gente quer. Isso que a gente chama de almoço de negócio, que é para tomar decisão. E não existe negócio, existe almoço de graça. É verdade. Sempre tem uma intenção. Total. Se não for no mínimo a intenção da confraternização, como disse Jesus. Fazer isso em minha memória. Olha que coisa bonita. É o encontro da fraternidade. Então, o que acontece é que eles se reúliam para discutir os problemas, e aqueles problemas eram urgentes. Por exemplo, uma inundação, uma guerra, era uma coisa urgente. Então, psiquicamente, emotivamente, eles estavam abalados. Isso significa que para os encontros psíquicos, o melhor momento é quando você está carregado emocionalmente ou em tensão psicológica. Perfeitamente. Daí as criatividades. Como diz Einstein, penso 99 vezes, para de pensar uma vez, me vem a resposta. Mas antes, o sujeito está pensando, ele está agitado. Então, ele sentava ali e sentava onde? Ao pé da fogueira. Ao pé da fogueira. O que tinha a beça no Rio Amarelo? É. E em toda a grande China, o que tinha? Água, tartaruga, muita tartaruga. E eles começavam, é uma coisa gostosa. Hoje, está em extinção. Eu já tive a oportunidade de aqui no sul fluminense de ir tomar sopa de tartaruga em restaurante especializado em tartaruga. Hoje é proibido, nós estamos defendendo as tartarugas, etc. E o que está muito certo, corretamente. Mas, ele sentava para comer as tartarugas e comiam e jogavam a casca na fogueira. Como tudo aquilo que sobrava, ele jogava ali na fogueira. E assim, as reuniões aconteciam, uma reunião, outra reunião, outra reunião, etc. Até que alguém, e aí vem a inspiração do alto. Primeiro que isso era à noite, à beira da fogueira. Aí o fenômeno psíquico fica mais aceso. à noite, as ondas são curtas, elas são de alta frequência e de alta vibração, diferente do sol, do dia, que são ondas longas de baixa vibração. O corpo, a matéria, ondas longas, baixa vibração. O espírito, ondas curtas, alta potência. Então, como eles estão à noite, o psiquismo já se encaixa com a natureza. E você já ouviu falar... Nesse estado aqui. É. Você já ouviu falar que a gente costuma ver mais espírito à noite do que de dia? Que fantasma aparece mais à noite? Não tem esse negócio? Ah, verdade. Por causa do ectoplasma, amigo. O ectoplasma não funciona por causa do fósforo, principalmente, com a luz. Por isso que as reuniões de materialização são feitas no escuro. Então, ali, à beira da fogueira, e eles em tensão emocional e psicológica, ficava mais fácil de ouvir os antepassados. O que é o Unxing? O primeiro grande livro da humanidade é um livro mediúnico de consulta aos antepassados, aos deuses, que nós chamaríamos de espírito. Fascinante isso. E a primeira coisa que eles olhavam era para os tachos da tartaruga. Tiveram inspiração e alguém começou a observar que na tartaruga tinha determinados risquinhos. As bases, o yin e o yang. O yin e o yang. É sempre yin na frente porque é o feminino. Porque, no fundo, nessa nossa civilização judaica é que botou o Adão nascendo antes da Eva. Mas o certo é a mulher gerando. Por isso que a gente não fala ang, yin. Fala yin e yang. Yin e yang. Quer dizer, se a gente mantivesse o yin na frente do yang, a gente não estaria tendo tanto problema do que a gente tem até hoje, né, Jorge? Combinar? As mulheres sempre... já não tem esse problema. É a dona Regina que manda mesmo. Pois é. As mulheres estão sempre certas. Elas têm que liderar o nosso mundo para a gente curar ele. Mas, enfim, vamos lá. Como diz o Emanuel, recomendando, escute esse refrão. Deus quer o que as mulheres querem. É boa. Mas, voltando para o Sting, nós, eles ali começaram a observar as caixas de tartaruga. E aí começou a ver que reunião para enchente tinha determinados desenhos. Reunião para guerra, outras ascendência, mais i ou yang. Reuniões para problemas de agricultura tinha outra coisa. Para seca, outra coisa. Então, eles começaram a perceber essa diferença e a jogar a casca da tartaruga no fogo ou queimar ela já de propósito pensando no problema deles. E aí, pelos desenhos, eles tinham uma arrumação das ideias do que acontecia. uma espécie de linguagem de acesso, a essas intenções. Uma representação. Como as linhas das mãos. Por isso que a quiromancia chinesa, quiromancia chinesa surgiu do I Ching. São esses desenhos que são os desenhos primitivos das mãos. e Karlan Kardec explica tão bem na Revista Espírita e na Obra Exposta quando ele foi também analisado pelo maquiromante por duas vezes em Paris. Mas, voltando ao que? Que é o nosso ponto. Eles começaram, então, a encontrar respostas. Eles seguiam aquelas respostas para as batalhas, para as enchentes, para isso, para aquilo, para aquilo outro. Aí eles começaram, então, a dividir os assuntos, a fazer bibliotecas. Biblioteca para situação de guerra, biblioteca para problema político, biblioteca para casamento, casar família com família para ter harmonização social, para o problema da guerra. Tanto que a arte da guerra do sul famoso veio do I Ching. O I Ching é a mãe de tudo. Está certo? inclusive o horóscopo chinês. Dos animais, por anos. Dos animais. Que, no fundo, eles não estão querendo. Como lá no outro dos trigramas, que é céu, terra, montanha, lago, fogo, água. Eles não estão muito preocupados com essa nomenclatura e sim o que isso simboliza. Os bichinhos também é a mesma coisa. quando lá o sujeito ou ele é porco ou um outro animal, ou galo, etc., ele quer saber qual é o estilo de vida daquele animal. Ou melhor, qual é o rastro que aquele animal faz. E o que os caçadores observavam. Os caçadores, em profunda observação, descobriam o rastro. Aquele rastro é a tendência daquele animal. Qual é o tipo psicológico daquele animal? Como ele se comporta? aí eu transfiro para você. Ah, você é galo, você é porco, você é tigre, você é javali. Então, qual é o seu estilo? Tendências. São essas tendências, que é o seu rastro, que a gente chamaria de destino, o GPS de cada um. Bacana. Está certo? Então, Forri foi esse grande organizador da civilização. Cerca de uns 200 anos depois de Forri... Ó, damos uma pausa rapidinha, Jorge, que está tendo uma pergunta aqui da Márcia e da Maria e da Márcia, querendo saber aonde que veio essa frase do Emmanuel, das mulheres, onde Deus, o que as mulheres querem, Deus quer. Como é que é essa frase? Ó, do livro Deus Conosco, do Emmanuel, da editora Vinha de Luz. É, da editora Vinha de Luz. Deus Conosco, o Emmanuel diz a seguinte frase, qual que é, Jorge? É, Deus quer o que as mulheres querem. Falou, Emmanuel. Mas se você quiser a referência, se você quiser a referência de página e tal, em detalhes, veja uma palestra minha que está aí no meu canal, que está aí no YouTube, chamada A Cura Pela Água, que é o nome de um dos livros meus. Aí lá eu tenho a citação com todas as referências, né? Aproveito o gancho para colocar o nome do canal do Jorge, amigo, se vocês não se inscreveram e ainda se inscrevam, que tem conteúdo espetacular lá. Procura no YouTube Jorge Damas Martins e assina para poder ver as palestras dele. Ok, voltando lá para o Forri. Então, o Forri, então ele resolveu os problemas básicos. 200 anos depois, havia um problema sério na China, o Rio Amarelo. E o Rio Amarelo não pode, o Rio não pode ser problema, tem que ser solução. Sim. Mas ele só pode ser solução se ele for policiado, se ele for administrado. A seca era um problema e pior que a seca era a inundação que destruía tudo. As plantações, as casas em volta e tal. Então, houve um primeiro imperador chamado Os Três Imperadores Místicos da Índia, que o primeiro dele é chamado Shu. Ele tinha uma filha e a filha dele sabia voar. aí todo mundo vende, é lenda, é lenda, nada. Ela desdobrava, entendeu? É só saber fazer lenda. Ela desdobrava. Ela desdobrava e o que ela fez? Ela ensinou o pai dela, o Imperador Shu, também a voar, a desdobrar. E acontece que pode ensinar? Pode. Primeiro que a mediunidade hereditária, como nos fala o doutor Gustavo Gelê. Segundo também, algo muito importante, que a mediunidade pode ser desenvolvida, ou melhor, eu não concordo com esse desenvolvimento forçado, e sim ela pode ser educada, ela pode ser desabrochada como uma rosa, que não adianta eu abrir ela assim que eu estrago ela. Ela nasce espontaneamente, como uma mão de dentro desabrochando ela. Paulo de Tarso foi genial quando diz assim, eu plantei, Apolo regou, mas é Deus que faz crescer. Essa é a força do I, da mutação. É Deus que faz crescer. Então, esse Shu começou a ficar melhor. Aí o que que ele fez? Ele treinou o filho dele, o Vuh, o Iuhu, ao Vuh, ele ensinou o filho dele, a um outro imperador, e é lógico que esse segundo já está melhor. É igual o desenvolvimento da mediunidade, né? Você já vai ficando treinando, vai melhorando. Vai melhorando. Você usa as bases que você tem hoje do livro dos médicos, técnica da mediunidade de pastorino. Pastorino, grande. Tem tudo para a gente ser melhor amanhã, tá certo? Com certeza, com certeza. Não falta conteúdo aí. O filho dele ficou melhor. E aí o filho dele treinou o terceiro, que é o Iuhu. Olha aí essa ideia bacana, didática, de mediunidade sendo explorada, desenvolvida, atestada. E o Iuhu usou a técnica de estudar a estrela polar. A estrela polar que cuidou de toda a navegação dos povos do norte, porque ela é fixa. Só que ela não é fixa. Ela se move... É a USA maior? Isso. A USA maior e menor. Elas são fixas. Aparentemente, porque elas ficam no eixo. Mas é aparentemente para o polo norte. Por isso que todas as navegações seguiram a orientação dessa estrela. Mas elas não são fixas. Mas eles achavam os antigos. Eles achavam que sim. E aí o Iuhu começou a pesquisar, ter essa relação do céu com a terra, relações astrológicas, desdobramento, orientação espiritual. E ele aprendeu a fazer algo maravilhoso, a policial rio amarelo. Para policial rio amarelo, para continuar tendo civilização, ele encher. Tinha só uma água em volta para poder fecundar a terra, que nem o rio nilo. E também não arrebentar a civilização. O que ele aprendeu a fazer, que foi a primeira mensagem que o céu deu para o imperador Iuhu? Fazer barreira de contenção. Olha! E parece que Mariana e Brumadinho ainda não aprenderam a fazer barreira de contenção. Ai, que vergonha alheia! Porque ele já sabia há 3 mil anos atrás. A fazer a imagem, para poder segurar o fluxo do rio. Isso! E aí, no caso, evidentemente, que os nossos daqui sabem, sabem muito bem, até mais, acontece que não estão querendo ler a vontade dos céus. Exato! Exato! Então, os interesses da terra são maiores. Mas, voltando, que o nosso programa não é desse, apesar do Wixing ser profundamente político... Político, né? Exato! Confúcio é político. Aliás, o homem é político, né? Não tem como não ser. Aí, ele aprendeu isso e isso começou a ser desenvolvido. Só que vai acontecer algo interessante. Eles vão fazer tantas bibliotecas, eu vou dar um salto agora aqui para o século passado, século 20, 1900 e pouco, pelo seguinte, a China demorou muito fazer as escavações arqueológicas. Vários países, França, Inglaterra, Israel, Estados Unidos, Itália, são bem desenvolvidos em pesquisas arqueológicas. A China demorou mais. Bom, por N motivos, por estar fechada lá com aquela muralha, etc, etc. Mas um dia, agora já no século 20, teve uma seca tão grande do Rio Amarelo, tão grande, que eles descobriram algo fantástico, aquilo que eles tinham por informações, mas não tinham prova. Desceu tanto rio que encontraram as bibliotecas de carapaça de tartaruga. Uau! As bibliotecas eram de carapaça de tartaruga. Porque queimavam ela, vinha as marquinhas, e aí eles registravam os assuntos macariados. Então, tudo estudado. Quando tinha um problema de enchente, eles tinham lá informação. Guerra, eles tinham informação. Comunidade. E, Jorge, você lembra que ano que foi isso, no século 20? Foi isso. Eu acho que foi naquele período. Não tenho aqui, eu não vou... Mas o nosso padre de Chardin, na década de 30, fez grandes pesquisas na China, o que gerou um dos melhores livros sobre pesquisa de evolução, sobre a evolução arqueológica, apesar de ele ser um padre jesuíta. Apesar, não, que não tem nada uma coisa a ver com o outro. Pois é. Mas, eu quero dizer, apesar de ele ser um religioso, ele se dedicou profundamente um cientista à pesquisa arqueológica. É, um universalista ele era. Universalista, por causa disso, inclusive, foi caçado pela igreja, ganhou um calabouca, né? Mas ele não deixou a igreja, o que é muito importante. Porque o tema ficou lá, que é o tema da evolução. Quer dizer, na década de 30 ele já estava conseguindo fazer essas pesquisas, ou seja, deve ter sido antes. Já desde a década de 20, isso. Eu perguntei porque eu estava curioso se tinha alguma convergência de tempo com as descobertas daqueles manuscritos em Nag Hammadi, que foi na década de 40 e tal, mas... Aí foi um pouquinho depois, né? Mas se você notar, se você botar no Google, por exemplo, uma pesquisa simples, é, casca, caraça de tartaruga, na China, no Ixing, você vai ver os muitos e muitos e muitos desenhos, imagens... Baixou a maré e vieram todas aquelas bibliotecas de cascas de tartaruga. Aí tudo estava, então, provado. Uma outra coisa, quer dizer, as lendas estão ficando palpáveis, ficou claro? Só que começou a faltar tartaruga, amigo. Usaram tanta tartaruga que houve um problema, um desastre ecológico. Graças a Deus que agora nós estamos aí preservando as nossas tartarugas, né? Salve. Mas houve um desastre e aí eles tiveram de mudar, mudar de imagem. E aí, como na China nasce por demais umas varetas chamado cauleo de meofólio, cauleo de meofólio. Eles pegaram essas varetinhas e cauleo de meofólio que dá para fazer até uma cerveja amarga, de cura, usam para chá de cura também. Muito popular. Aqui nós chamaríamos o nosso capim-limão. Aqui no casamento. Muito bem. Tem até um hotel aqui na Serra, em Petrópolis, chamado capim-limão. Bom, é... lá então dava essas varetas de cauleo de meofólio. Eles inventaram uma conta básica usando 50... 50... Varetas. 50 varetinhas para fazer um cálculo básico. Fazer um cálculo básico. E aí descobrir o hexagrama para pergunta para dúvida deles. Quer dizer, era sempre proferido uma pergunta para as varetas. sempre faz uma pergunta que é psicológica. Pergunta. Para uma situação qualquer, que é física. E aí eles inventaram um cálculo. Mas acontece que os chineses, ele tem o seguinte, eles têm o tal como a viga mestra deles. Por isso que houve uma... Por isso que houve uma revolução na ciência, no campo da filosofia, quando o Fritz Jof Capra lançou o tal da física. Esse é uma revolução... Como é o nome do ator? Do autor? Fritz Jof Capra. Tá. O tal da física... Aí, dos Estados Unidos. O tal da física. É, foi uma revolução... Foi uma revolução no campo filosófico, do pensamento científico, no final dos anos 70, início dos anos 80. Maravilha. Passado um tempo, o Fritz Jof Capra escreve um segundo clássico chamado O Ponto de Mutação, que está baseado precisamente no hexagrama 24. No hexagrama 24? O que representa esse 24? O retorno do fenômeno. na grande espiral da vida. Que bacana. Muito bem. Isso aqui na área da física. Aquele lá da área da física, aquele uniu física, economia, biologia, sociologia, para mostrar que tudo se pode fazer a leitura na ciência moderna que nós temos agora. Dá vontade da gente ficar só lendo o dia inteiro e estudando, não é, pessoal? Que incrível. Mas você tem que fazer o canal, tem que acender fogueira, tem muita coisa também. Tem que ser prático. Claro. Isso, boa. Isso. Tem que levantar de dia e à noite é que senta à volta da fogueira. Muito bem. Vamos lá. Então, eles vão, fizeram inventar um cálculo com essas varetinhas. E eles têm o tal, como a viga-mestra. O que é o tal? O tal a gente traduz por Deus. Traduz por Deus. Mas acontece que o nosso Deus, ele tem essa ideia de um Deus pessoal, quase sempre fora do universo, etc. É um Deus que é presente no universo, que nada existe sem ele, ele movimenta tudo e ele é tudo. Ou como diz Paulo no Herópolis em Atenas, estamos nele, nos movemos dele, respiramos por ele. É o todo. Eu também achava que tal significava caminho. Isso. A melhor forma é botar o sentido, o sentido da vida. Mas o sentido de tudo. Da química, da biologia, do átomo, da luz, da biologia, da vida social, da vida familiar, da vida econômica, política. Qual o sentido das coisas? Aliás, deixo aqui uma recomendação para todos os nossos amigos que estão acompanhando. Estudar o Tao Te Ching, não sei se é assim que fala, eu sei que em chinês é Tao Te Ching. É uma coisa espetacular, porque são só 81 versos e as metáforas com a natureza e os ensinamentos são de uma sabedoria refrescante, sempre refrescante. Esse livro é mais ou menos 550, 580 a.C., o Tao Te Ching. E King é o Xing. É um problema só de... É o Xing. É clássico. O fonético. O clássico que revela o Tao. Porque T revela Tao, é o sentido, é o caminho. Existe na psicologia um grande autor que o nosso querido Divaldo adora usar ele nas suas palestras e nós no nosso consultório, que é o Vitor Frankl. Sim. Vitor Frankl, ele é autor de um livro maravilhoso chamado Logos Terapia, o sentido da vida. Isso é tal. Logos Terapia. É a terapia do sentido da vida, do Logos, que é o Cristo. Cristo é o Logos no grego. Sim. Que no latim é o verbo. Então, no princípio era o Logos ou no princípio era o verbo. Depende se você está no latim ou no grego. Entendeu? Ou no Tao em chinês. Isso. Por isso que Jesus falou, eu sou o caminho da verdade da vida. Com o caminho. que leva a vida a vida em plenitude que leva a verdade. Então, esse é o tal. Uma observação que o pastorino faz no Sabedoria do Evangelho dessa preposição que tradicionalmente a gente não ouve. Eu sou o caminho à verdade e à vida. Fica estranho, mas o caminho da verdade da vida faz todo sentido. Fecha. Isso. E o capítulo 2 do Ato dos Apóstolos fala que ele mesmo foi revelado para ele o caminho da vida. Olha, como diz que Deus deu a Jesus o caminho, a revelação do caminho da vida. Ó, amigos, fiquem tranquilos que na descrição desse vídeo eu vou colocar todos os títulos que o Jorge está nos falando aqui com os autores no final. Então, pode deixar que a gente vai deixar anotadinho lá para vocês, tá bom? Beleza. Então, o que acontece? Eles inventaram um cálculo que são essas varetinhas para essas varetinhas. Mas aí tem o tal que é a viga mestra que eles dizem assim, é a sustentação de tudo, tudo vem do tal, tudo parte do tal. Quando você faz a pergunta, é o tal que te inspira a pergunta. A resposta, quem te dá é o próprio tal. Tudo é o tal. Deus é tudo. Quando, tanto que a gente costuma dizer, o que é mais extraordinário no livro dos espíritos? A pergunta de Kardec é a resposta dos espíritos. É boa, boa. aliás, as grandes respostas só podem vir com as grandes perguntas. Total. E ele faz cada pergunta que você fala, cara, como ele foi pensar nisso. Com certeza, bom ponto. E aí, quando você tem a capacidade de fazer boas perguntas, normalmente, você já tem muito da resposta. Exato. Então, o que eles pegam? No fundo, eles não usam 50 varetas, eles só usam 49, porque uma fica lá. Toda vez que você faz uma pergunta, ela fica ali como dizendo, ela é tudo. Ela inspirou a pergunta, ela vai te dar resposta, ela vai comandar tudo. Aí, eles pegam as 49 varetas e fazem simplesmente isso, olha, por 18 vezes, por 18 vezes, eles dividem as varetas. Divide ela em dois blocos, dois grupos. E aí, quando divide assim, isso é o que a gente chama do acaso, mas o acaso é o pseudônio de Deus quando ele não quer assinar. Então, dividiu, a resposta está ali. Aí, eles começam a fazer uma conta simples. Um, dois, três, quatro. É uma conta muito que qualquer criança sabe. Um, dois, três, quatro. Faz isso por três vezes em cada vez. E aí, que dá um total de 18 consultas, de 18 jogadas. Mas acontece que ele fica com a pergunta na cabeça e ele, para fazer aquela arrumação das varetas, ele tem que ficar pensando um, dois, três, quatro. Se ele não pensar nisso, se ele for atender um telefone, for fazer uma coisa, ele erra no cálculo. Apesar de ser bobo, ele tem que ficar atento. Leva uma meia hora, mais ou menos. Quando ele tem experiência, ele faz em 20 minutos. Quando ele não tem um pouco mais, leva 40, 45 minutos. Quer dizer, esse mecanismo te obriga a ficar concentrado no momento presente. Perfeito. Eu saio da dispersão, a minha mente, como diz Ramacris, é como um macaquinho, fica pulando de galho em galho. Eu estou na dispersão, eu começo um processo de meditação. Da meditação, eu chego na concentração ou com o centro. e quando eu chego com o centro, aí eu tenho a visão de conjunto, a visão, a contemplação. Aí eu posso compreender a resposta. Espetacular. Então, eu vou dar dispersão para a meditação, aí eu vou, chega a concentração, aí eu tenho a contemplação. Então, o que acontece é que eles fizeram esse cálculozinho, eu tenho que ficar ali concentrado. qual é a vantagem disso? Eu alivio a mente. Uma terapia. É. Vou dar um exemplo aqui fácil. Antes da gente começar, a gente estava falando uns cinco minutinhos antes, você falou assim, Jorge, vamos fazer uma prece, uma vibração para a harmonia do nosso programa. Aí a gente focou, pronto. A mente começou a focar. Por isso que em tudo a gente faz essa concentração. Então, os chineses foram práticos, porque se eu abro um livro e tenho a resposta, será que a minha mente está preparada para entender? Então, eu primeiro faço uma meditação. É quase que uma parábola do semeador, né? A gente está num terreno fértil e a gente está naquele estado de alma concentrado, né? Para poder absorver, receber, que se não... Vamos dar um exemplo prático? Jesus ressuscitou e passou quarenta dias com os apóstolos e falou para eles, agora subiria aos céus e vocês ficam aguardando a resposta do Espírito Santo. Fiquem em oração. E eles foram para o Cenáculo e ficaram orando por dez dias. E aí completou cinquenta dias depois da Páscoa, que é o Pentecostes. Sim. E aí, nesse exato momento, eles receberam a revelação. as línguas de fogo vieram e receberam a revelação. Aí a multidão correu para saber o que era aquilo. Aí Pedro levanta e começa a explicar. Antes eles estavam sentados lá, eles estavam sentados orando. Agora, Pedro levanta para dar a resposta. Olha esses dois movimentos. o sentar, meditar e o levantar para pregar ou para realizar algo. Mas essa realização, a pregação, tem que ser depois da meditação, porque ele é fruto de uma revelação. Total. Fruto de uma revelação. Então, os chineses, primeiro, meditam nessa divisão da vareta e na pergunta. Eles ficam ali. Aí depois é que eles vão ver a resposta. Mas o que acontece é que eles vão pular do ano 3000 para o ano 1000 antes de Cristo. Nessa época, tinha um camarada lá que estava no poder, um imperador, que era danado, era bem do mal. Era uma ditadura incrível. E a primeira coisa que ele fez foi pegar o rei Vem que é da dinastia show, pegar o rei Vem e prender ele, porque ele já sabia que ele era aspirante ao império, ele tinha vontade de ir para o império e ele, como ditador, não queria. Então, ele prendeu ele. A vontade era matar o rei Vem, mas se ele mata, ele vai ter um problema sério com o povo que gostava do rei Vem. Então, ele deixou ele na cadeia, mas se ele abusasse, aí, mataria. ia por risco. E ele ficou na cadeia por sete anos o rei Vem. E o outro imperador ficou fazendo as suas barbaridades, né? Diz que uma das barbaridades que ele fazia para distrair a mulher dele, ele botava uma placa de ferro no chão, botava a brasa embaixo, uma fogueira embaixo, a placa de ferro ficava crente, ele cortava as pernas dos inimigos e mandava os inimigos atravessar. aí, ela achava uma graça, se distraía. Doce de coco, docinho. Em outras palavras, isso é só para mostrar o período de barbaridade que se vivia, isso é um exemplo para... Claro. E ele ficava preocupado com o rei Vem, será que esse cara está bolando? Alguma estratégia? Ele botava os guardas na prisão para ser informante dele. E os guardas na prisão falavam para ele, não, não precisa se preocupar, não, eu tenho que matar ele. Não, não precisa não. Ele fica lá parado, fazendo o quê? Fica mexendo com pauzinhos. Ele só fica mexendo com os pauzinhos lá, que são as varetinhas do Ixing. Do Ixing. Aí, por isso que vem esse ditado que a gente fala aqui, muito, né? Dá o seu jeito, mexa com os pauzinhos. A gente não fala isso? Falando, mexeu com os pauzinhos, é isso, é a sabedoria do Ixing. Vem do Ixing. Olha, pessoal, olha o que a gente está aprendendo, que legal hoje à noite aqui, mexendo os pauzinhos, vem do Ixing. Aí ele ficou mexendo, é para arrumar a solução, uma solução criativa, diferente, porque tem que arrumar um jeito, né? Sim. Ter o seu jeito aí. Então, ele ficou ali durante sete anos tentando fazer o quê? Como vamos mudar essa coisa aqui no império, vai mudar de imperador e a minha dinastia vai entrar no poder para criar uma dinastia de paz, de harmonia, ainda mais que ele era músico, um extraordinário músico, um homem do bem, etc., um grande enviado do alto, que é o segundo grande responsável pelo Ixing. Forri, depois o rei vem. Aí ele nota que eu falei para você que o livro do Ixing, ele não tinha texto. Só tinha as figurinhas, lembra? Sim. Aí ele fica ali meditando, ele vai fazer um texto para cada figurinha, vai fazer em forma de poesia. logo, como são 64 figurinhas, ele vai escrever os primeiros 64 textos do Ixing. Então, ele... Para cada texto, Perdão, para cada figurinha, ele fez uma poesia para cada um para explicar, porque as pessoas olhavam para as figurinhas e já não entendiam mais naquela época. Dois mil anos, já não tinham tanto conhecimento. Então, ele botou um poemazinho para cada 64 hexagrão. É como o Vivaldi fez para as quatro estações, ele compôs sonetos que são textos belíssimos para acompanhar a música das quatro estações e poucas pessoas sabem que existem esses textos e são belíssimos. Por isso aqui, a música veio do Ixing. A formação das notas musicais, as oito notas musicais, que são sete, mas tem o do que se repete lá. Na oitava 5. Isso. Aqui nós temos um livro maravilhoso chamado A Romunia Binária, A Música e o Ixing, de Gustavo Alberto Correia Pinto. Um prefácio, perdão, do Gustavo Alberto de Correia Pinto. E esse livro é da Zinho, é um músico da escola aqui de... nossa... Oh, meu Deus! O nosso compositor mais famoso... Vila Lobos? É, Vila Lobos. Então, da escola de música Vila Lobos, ele era professor lá. Só que ele desencarnou novo, com vinte e poucos anos. Oh, uau! Grande chene da música. Veio aqui, realizou o que eu tinha de realizar e, ó... E voltou. Aqui não fico. Fiz o que eu tinha. Completei a área. Vou mexer meus pauzinhos e sair daqui. Ó, coloca na lista desse livro aí, amigos, que a gente vai colocar na descrição depois. Mas, então, a coisa muito interessante que nós temos é que cai aquele imperador, entra o Duke Show. Isso é importante. Aí começa uma dinastia que vai ficar mais ou menos uns mil anos, uma dinastia de benção, de crescimento, em que o Ixing vai ser muito explorado, etc. Mas, olha, isso é importante. O rei vem já estava velho, aí é o irmão dele que vai tomar o poder, o irmão dele que tomou o poder, que vai ser o imperador, o rei vem desencarna, o que fez Goethe num dos poemas dele falar vem, rei, vem, vem, nunca precisamos tanto do rei vem que nos traz essa... Mas, voltando, entra o irmão dele no poder e o irmão dele chama o sobrinho, o filho do rei vem, para ser um político de ascendência lá. Que vai ser o Duke Show, ou melhor, o Duke da dinastia Show. Tá. E o filho dele vai dizer assim, poxa, o meu pai fez 64 poeminhas, um para cada hexagrama, mas cada hexagrama que está em mutação tem seis linhas de cada um deles. Então, eu vou escrever também um poeminha para cada linha do hexagrama. De cada hexagrama. Isso, então, 64 vezes 6, ele escreveu 384 poeminhas. Agora, eu tenho um poema para cada hexagrama e um poeminha para cada linha, para cada mutação. Subpoema, subdescrição da descrição. Olha que legal. logo, eu vou tendo cada vez mais por didática, por pedagogia, a descida do alto, como escreve o professor Pietro Baldi, ajudando a gente na interpretação da consulta aos antepassados ou da consulta aos tijolinhos básicos do universo, que são os trigramas, os arquétipos. E esses arquétipos chegam até a influenciar o trabalho do Jung, né? De tudo. eu queria só dar uma passadinha primeiro no Confúcio. E aí, nós estamos no ano 1000, no ano 900 e pouco, com os dois, o Rei Vem, o Duque Show. E aí, no ano 580... Isso antes ou depois? É antes de Cristo? Antes de Cristo? Antes de Cristo. Aí, antes de Cristo, nós temos o Dalte King de Lao Tse. O Dalte King. É isso. O Lao Tse vai dirigir uma biblioteca na China. Ele dirigiu uma biblioteca. Então, quando ele ficou bem velho e que ele conheceu o Confúcio, pessoalmente, o Confúcio conversou com ele, ele foi, foi pedido a ele para ele escrever uma síntese de tudo aquilo que ele estudou e que ele observou. e ele então escreveu o Dalte King que você falou esses 81 belos capítulos. Sim, belíssimo. Tudo isso vai depois começar a inspirar também as ideias do I Ching, compreendeu? Vai andar como textos do I Ching. Porque textos vão surgindo... Vai fazer, vai tomar corpo e fazer o I Ching progredir na sua revelação para nós cada vez mais, né? Veja bem, se eu for escrever o meu livro aqui sobre o I Ching, eu cito Emmanuel, eu cito Freud, eu cito Freud, olha aí, novas contribuições. O Dalte King vai ser uma grande contribuição também para futuros textos do I Ching. Então, para eu entender o I Ching, eu também tenho que estudar o taoísmo. Como o taoísmo é da época de Confúcio e Confúcio era prático na era educacional, o que que Confúcio vai fazer? Ele vai escrever as dez asas ou as dez possibilidades de voo para se entender o I Ching. Isso que dá uma ideia de que escrever no mínimo dez livros para entender o I Ching. Só que na China, o dez dá ideia de muito. Então, ele escreveu muitos livros, ele e a escola confuciana, muitos livros para explicar a figurinha, o hexagrama do Forri, explicar o texto do Hei Vem para explicar o texto do Duque Show. Vão escrevendo livros em cima de livros, cada vez a biblioteca vai aumentando mais. E como ele botou o I Ching nas faculdades e para o serviço público, o I Ching tomou a popularidade a nível científico, a nível de importância muito grande, porque vai gerar a medicina chinesa, vai gerar o Tai Chi Chuan. Olha! Vai gerar o Shiatsu. Né? E é muito interessante, vai gerar os joguinhos, as distrações, porque uma civilização também precisa brincar. Tem que ser lazer, né? Isso. Então, vai jogar o jogo famosíssimo, o mais chamado mais intelectual da humanidade, que é o jogo de xadrez, veio do I Ching. O jogo de dominó, repare que o dominó também tem seis números, não é? Sim. O dominó vai gerar o jogo das varetas, só que no I Ching não tem esse negócio de vareta que uma cai por cima da outra, são divididas certinhas. Mas de lá eles vão acabar inventando com as varetas aquelas coloridas que não pode bolir e mexer. Joguinho das varetas. Tá? E hoje, em pleno século XX, descobriu-se que a sequência do DNA, do RNA, é a mesmo tipo de sequência estudada pelo I Ching. Eu trouxe apenas um livro, mas existem outros que nós temos aqui, que a base da vida é feita do mesmo jeito com esses tijolinhos dos trigramas. Quer dizer, o código genético do nosso DNA está todo construído nesses mesmos padrões de figuras que os hexagramas mostram. Perfeito. E aí tem algo muito importante. Nada é feito sem esse movimento energético do taoísmo, que é o I e o Yang. A linha partida e a linha dividida. O receptivo e ativo. Noitinho, masculino, feminino. Nada existe sem isso. Vamos dar um exemplo? Vamos andar de bicicleta. Você subiu na bicicleta e quer começar a andar. Aí você vai apertar com o pé direito e o pedal para baixo, não vai? O que você vai ter que fazer com o pé esquerdo? Vai ter que soltar ele, não vai? Vai. Porque se você não solta, a bicicleta não sai do lugar. Então não existe Yang sem o Yin. E logo o Yin se transforma em Yang e o Yang se transforma em Yin. É um movimento assim constante no universo. Jorge, o Geraldo pergunta, então o Yin-Shing é como se fosse um oráculo? É um oráculo, é a revelação do alto. O que é oráculo? A palavra oráculo é a revelação do alto. E todos os oráculos no mundo são a mesma coisa, têm o mesmo princípio. Se eu vou para o mundo indo-europeu, em todos os mundos temos oráculos. Se eu vou para o mundo indo-europeu, eu tenho as runas. Uma grande revelação de Odin e Thor. Então, é o oráculo da Europa, que é também com as pedras. As pedras têm o nome dos deuses ou dos animais, dependendo da pedrinha que cai, você tem a resposta da pedrinha. O símbolo tem um significado, é a mesma coisa. Os búzios na África. Eu vou para a África, eu tenho os búzios, o que é que são? Pedrinhas ou conchinhas para cima, para baixo, tantas para cima é tal orixá, tantos para baixo é tal orixá, orixá satisfeito, orixá não satisfeito. Ou melhor, como a harmonia dessas pedrinhas. Se eu vou para o tarô, é a mesma coisa, eu coloco as cartas, vem uma carta, vem outra, tudo baseado numa pergunta e aí numa arrumação. A vantagem e a linguagem da interpretação é que muda, mas a base é a mesma. Aliás, já estou quase acabando o meu livro sobre o tarô, que eu estou escrevendo. Ô garoto, você vem voltar e fala para a gente sobre ele. Mas aí, meu querido, todos os oráculos têm o mesmo princípio. Até quando eles olhavam na caixa da tartaruga, não olhavam na caixa da tartaruga, enfim, aqui eles olhavam também no fígado do animal ou em uma das vísceras do animal, pelos desenhos, é a mesma coisa. Isso está na Bíblia. Existe uma técnica de rabidão-ansia na Bíblia que eles jogavam flechas para cima, as flechas caíam e faziam um desenho. Pelo aquele desenho eles davam uma explicação. Como é que Matias entrou no lugar de Judas sendo o décimo terceiro apóstolo? Daí o meu livro, Bezerra de Menezes, o décimo terceiro apóstolo, as reencarnações de Bezerra de Menezes. Mas quando Matias entrou no lugar de Judas, o que Pedro fez? Está lá no capítulo 1 do livro Atos. Ele pegou o Urim e o Tumim, que são as pedrinhas, dos 129 foram escolhidos dois, o José e o Matias, botou lá as pedrinhas e jogou e perguntou numa oração, Senhor, Deus a resposta, você que leu o coração de cada um, vê qual desse será escolhido. E aí houve um... Urim e o Tumim para isso. Urim e o Tumim, que quer dizer sim e não. Esse sim, esse não. é a mesma coisa. E aí, o que acontece? O sim caiu para Matias e Matias foi escolhido. A vontade do alto. O que o Francisco fez para começar a ordem dele? Depois, nós já até estamos combinando fazer um programa sobre o Francisco. sobre o Francisco. Então, quando o nosso Frei Bernardo, que foi o primeiro a entrar para a ordem, queria entrar para a ordem de São Francisco, para a ordem não, para seguir São Francisco, que não tinha ordem, eu não posso decidir isso. Como foi o senhor que me chamou, eu tenho que perguntar ao senhor se é conveniente ou não e como nós podemos, devemos proceder. Aí eles foram para a missa, ouviram a missa de manhã, quando acabaram a missa, se colocaram de joelho e abriu a Bíblia ao acaso. Eu já falo que o acaso não tem, né? Aí, quando abriu o acaso, é o oráculo, é a mesma coisa. Quando ele abriu, veio a resposta. A resposta para andar pobre, simples, humilde. Aí ele abriu pela terceira vez, andar pobre, humilde, descalço. Abriu pela segunda vez, pela terceira vez, botar uma roupa para ficar descalço, andar com cinto, etc. E aí ele escreveu a regra dele. A regra também surgiu como oráculo. Um oráculo. É sempre o oráculo. São milhões de oráculos. Kardec falava daquele do espelho mágico. Se eu olhar para a água, que foi a do Nostradamus, eu olhava para a água e via o movimento, via numa televisãozinha, as respostas, como uma televisão. Francisco de Assis também olhava no poço, quando ele queria saber como estava a irmã Clara. É a mesma coisa. Ele chegou até a perguntar para a Freilhão. Freilhão, o que eu estou vendo? Ele falou, a lua refletindo no poço. Ele, não, eu estou vendo que Santa Clara está bem, que não está faltando nada. Olhando no poço, é a mesma coisa o espelho. E aí nós temos mais oráculos e mais oráculos. São milhares. Existe uma palestra minha que está aí no YouTube chamado Alguém Vela Por Ti. Esse Alguém que é o tal. E nessa palestra eu tenho mais de, sei lá, eu cito acho que mais de 80 ou 100 oráculos. Alguém Vela Por Ti, amigos, procura lá no canal do Jorge, não no YouTube. Conteúdo lá, espetacular. Aí tem a leitura da borra do café, é a mesma coisa. Você tomou café, bola de cristal, bola de cristal, a borra do café forma um desenhozinho, pelo desenho, igual na casca da tartaruga, pelo desenho eu tenho a resposta. E como é que o I Ching vai parar nas mãos do Jung, Jorge? Você está louco para ir. Eu estou louco para chegar no Jung. Tá bom. Então vamos chegar no Jung. No século XIX, este homem daqui, um sinólogo, Richard Willman, foi para a China, pesquisou, ele era um cara sério. Ele adorava o I Ching. porque havia um outro chamado Jamie Lege, que foi grande estudioso também do I Ching, fez um belo trabalho de tradução, eu não trouxe o livro aqui, mas ele não aceitava o I Ching. O sinólogo, Richard Willman, aceitava. Isso não quer dizer que o livro do outro não é bom, porque é muito bom a gente ver o contraditório também. Mas esse, esse daqui é o grande clássico. E ele surgiu na década de 30, e o Jung era amigo dele, ele era alemão, e o Jung então começou a se relacionar com ele, e começou a fazer palestras, encontros, conferências, em grupos de conferências, entre outros assuntos sobre o I Ching. E ele começou a criar as bases teóricas dele para entender como é que é isso, como é que se dá ao I Ching. Começou a fazer pesquisa no seu consultório, no seu laboratório, no seu, perdão, no seu laboratório, no seu, em um hospital, e no consultório. E um dia, está no seu livro Memórias, Sonhos e Reflexões, que é um clássico do Jung, é o último que ele escreveu, o penúltimo, podemos dizer assim. Ele conta algo muito interessante, que é ele estava em casa, quem ele vê, que ele estava meio cochilando, quem ele vê? O Richard William. O Richard William aparece para ele, mas ele vê os poros, ele vê os detalhes desse sinólogo. Sinólogo é estudioso do chinês, não é? De chinês, é. Então, ele vê os detalhes, o tipo de pano, a perfeição, ele narra isso. Aí ele fala, ah, já entendi, ele morreu. Nós estamos aqui num fenômeno de quase, num fenômeno de morte, né? O fenômeno psíquico na hora da morte, um livro do Bozano, publicado pela FEB. Aí ele, muito bom, o Ernesto Botizano. E tem um outro chamado A Crise da Morte, também do Bozano, também publicado pela FEB. Mas, o que acontece? Ele viu o Richard William, então ele sentiu mais afinidade e aproximação com o Richard William. Aí ele começou a usar no consultório. E ele, já no ano, depois de Cristo, os chineses, práticos inventaram a consulta com as moedinhas. Em vez de eu fazer esse processo demorado, eu posso usar a moedinha. Mas eu, como chinês, como estudioso, é que eu devo usar a moedinha. Porque eu já estou pesquisando e estou em processo de meditação. Quem não está, é que é bom o método da vareta para poder meditar. Entendi. Entendi. É isso. Aí o Jung começou a usar as moedinhas, as três moedinhas. Eu tenho que as moedinhas chinesas. mas ele começou a usar. Mas aí você poderia dizer assim, poxa, está vendo? Ele não usou as moedinhas. Por que eu vou fazer esse método demorado? É que a gente é muito apressado. Se você quer uma resposta significativa e está com pressa, não pode nem gastar meia hora para refletir nela, convenhamos, né? Não está com muita vontade de sentir a resposta. Não está focado, né? Então, mas de o Jung, não. Imagina uma paciente do meu consultório em que eu já estou lá na quinta, sexta sessão lá e eu estou precisando usar o Xing para aprofundar conceitos ou tirar coisas que às vezes eu não estou conseguindo dizer. Olha que coisa interessante. Mas eu estou em sintonia com ela. Eu posso usar a moedinha. Eu não preciso usar o método demorado. Porque se eu for usar meia hora da consulta, eu já vou embora. 50% da consulta. Então, eu posso usar a moedinha porque eu já estou antenado com ela. Muito bem. Aqui no meu livro eu explico como usar as maretinhas e as moedas, tá? Bacana. Bem simples. É bem simples. Mas a... Então, eu não preciso meditar porque eu já estou em processo meditativo. O Jung começou a usar isso direto. Mas como ele era um gênio, ele resolveu pensar assim, por que que eu penso em determinada coisa? Eu jogo uma moedinha. O pensar é psicológico. Jogar a moedinha é físico. Qual a relação entre o físico e o psíquico? Aí, como ele era amigo do Alberto Einstein, o Alberto Einstein comia muito na casa dele, na Suíça, etc. Ele dizia que o Alberto Einstein era cabeça muito dura, que só entendia as coisas pela matemática. Ele tinha uma cabeça muito dura. O Jung era muito impulsivo, né? Todos dois geniais, né? Todos dois geniais. Total, total. Então, mas o Einstein ajudou muito para ele entender o lado da física. E ele passava a psicologia para o Einstein que tinha dificuldade de entender. Mas ele absorveu muito disso. E como ele era amigo também do Luiz Paulin, com a ideia ainda da falta de... com a... com o estudo acaso da não probabilidade das coisas, né? Ou ele começa a fazer, então, essa relação e pega outros teóricos e ele vai ver qual é a relação entre o físico e o psíquico. Por que que eu penso com alguém e estou em conhecimento de alguém? Por que que eu jogo as varetias ou as moedas e a resposta vem? Por que que quando abro um livro Minuto de Sabedoria do Pastorino, eu digo assim, nossa, era isso que eu estava precisando? Aí vai dizer que não existe o acaso. O que existe é um fenômeno de relação acasual. que ele vai chamar de sincronicidade. Então, ele tem um livro sobre sincronicidade. Que é diferente do fenômeno sincrônico. Como? Sincrônico é... Você marcou comigo aqui às 19 horas. Eu liguei o computador que eu... Perdão, às 20 horas. Eu liguei o computador que eu encontrei você. Ora! Mas bateu... Mas é porque nós marcamos. Esse é um fenômeno sincrônico. Quando o sino da igreja que toca às 6 horas da tarde... Ah, pô, foi coincidência. O meu relógio é 6 horas também. Não. Não confunda, então, o fenômeno sincrônico com o fenômeno sincronístico. Que é uma relação do psíquico com o físico. Mas o sino vai pensar assim... Como a meditação funciona? Para eu encontrar a resposta brilhante. Não só eu fazer a divisão, jogar as moedas e ter uma resposta significativa e entender a resposta significativa. Ou melhor, ter o númeno, ter a inspiração, ter a presença que a gente chama do espírito. Como isso acontece? Aí ele foi baseado num grande estudioso da psicologia chamado Pierre Janais. Que Freud estudou muito com Pierre Janais. Inclusive, a palavra inconsciente, subconsciente, veio do Pierre Janais. No início, Freud resistiu. Depois, Freud deu o crédito realmente a Pierre Janais. Os homens, os homens são sempre... O ego, não? O missionário extraordinário. O homem que inventa, como Freud, a seguinte coisa. Toda vez o médico chegava, era ele que falava. Agora, paciente, fala você. Olha que bonito. O homem que inventa isso merece todo o nosso aplauso. O missionário. Ele que vem com essa ideia, quero te ouvir. E eu, como médico, quero fazer uma psicologia psicologia para consolar, para te confortar das suas dores psíquicas que ninguém observa. Que ninguém consegue ver se você não me falar. Belíssimo. Belíssimo. Então, ele, Pierre Janais, ele tinha um conceito maravilhoso. Tinha, não tem? A desencarnação não mata ninguém. Que é o abaixamento do nível mental. Vamos explicar isso. Olha que legal. A nossa mente está super agitada. Eu estou super com dúvida. Ah, eu quero ter uma solução para a batalha que vai começar. Eu vou para a guerra. Eu quero saber como que eu vou lá na guerra proceder, etc. A minha mente está agitadíssima. Eu não consigo encontrar uma resposta assim. Então, eu tenho que tranquilizar a mente. Eu tenho que fazer como arquimédio. Quanto pesa essa coroa? Eu estou fazendo cálculo, cálculo, cálculo. Ele largou para lá, foi tomar um banho na banheira, relaxou. Ele gritou, é ureca! Ah, é ureca a intuição, né? E sai, tive a luz. Então, Jung quer saber como isso funciona. Ele falou, abaixamento do nível mental. Então, toda vez que eu medito, ou que eu me tranquilizo, ou relaxo, ou eu vou curtir, ou eu saio do foco, a mente se tranquiliza. Aí, há o processo do inciente e, puf, explode a resposta. Eu tenho que abaixar a minha atividade da consciência. Minha consciência, eu falei a frase, é como um macaquinho ficar pulando de galho em galho. Eu tenho que diminuir o processo de concentração. Viu a vareta? As varetas? Vou em concentração. Aí, eu tenho a resposta. Inclusive, o pastorino no Sabedoria do Evangelho fala que a intuição é a ponte entre o que a individualidade pensa e o que o raciocínio do intelecto puramente discursivo da personalidade pensa. E quando existe essa ponte é a intuição. Quer dizer, para que hajam mais pontes, precisa ter uma concentração, precisa ter um estado de quietude. E a palavra intuição quer dizer em ti mesmo. Como ouvir essa voz interna desse eu divino, ou do espírito, ou do mundo psíquico, que o Jung chamava de Númenu. Como ter isso? Então, abaixando a minha atividade. Então, eu vou unir consultório, o problema do paciente, que é grave, que ele está ali para resolver. Tem que amar o paciente. Amar o paciente, eu já me integro a ele. Então, ter respeito, amor pelo paciente. E aí, eu uso o I Ching, eu estou querendo encontrar uma resposta, eu abaixo a minha atividade e só penso numa coisa. Qual o problema do paciente? Qual a dificuldade dele? Aí, quando vem a resposta, fica muito mais claro. Eu abaixei a minha atividade mental. Por isso que aí no seu país, meu amigo, já está tendo os clubinhos do sonho. Já ouviu falar nisso? Não. Ah, olha, são pesquisadores sérios do mundo do sono e do sonho, que eles estão fazendo o seguinte, o aluno vai para a faculdade, ele estuda de manhã, estuda, estuda, estuda. E aí, a mente cansa. Aí, ele para para fazer a refeição, por exemplo, aí vai dar uma dormidinha, entra na sala, tem o clubinho do sono, aí ele vai dar uma dormidinha. Meia hora, 20 minutos, 40 minutos, está certo? Aí, ele sai do sono não-REM, entra no sono-REM. Na primeira parte, faz uma limpeza de tudo e aquilo que ele estudou, que foi o ponto que ele trabalhou na mente, no sono-REM, que é de vibração curta, alta vibração, igual ao do espírito, ele tem a resposta. Quando ele vai para a segunda parte do estudo, ele está com as ideias maravilhosas, prontas na cabeça dele. Que prática saudável, né? Cada vez mais isso. Aprendendo que se fazia na creche, botar o nenenzinho para dormir, né? Mas agora está aprendendo que é muito importante dormir. Dormir bem é um outro oráculo. Qual o outro oráculo do sono? Você dormir bem, você passa o dia inteiro trabalhando, de noite você relaxa, na primeira parte do sono é uma limpeza do que não presta, e aí vem a segunda parte, que é onde que o inconsciente vai fazer uma varredura em todo o seu inconsciente coletivo, ó Jung, em toda a memória que você tem, não só pessoal, mas a memória histórica hereditária de toda a humanidade, você faz uma varredura e te traz a solução para você, para quando você acordar, dizer pelo sonho, Eureka! Por isso que todo o sonho é para te ajudar. Como todo oráculo é para ajudar. Meu caro Jorge, se deixar, a gente ficaria aqui até meia-noite, mas... Mas eu tenho um melhor ainda. Vai lá, vai lá, não quero te interromper, se você ainda está animado, tem lenha na fogueira aí, amigo. Não, tem mais um melhor aqui, ó, o grande filósofo da matemática, Leibniz. Leibniz. É que a câmera era tão meio ruim. Leibniz, grande filósofo da matemática, da época do Isaac Newton. O Leibniz, esse livro daqui, ele foi publicado em Portugal. Eu acho que não tem ele publicado aqui no Brasil. Mas Leibniz escreveu um livro chamado O Discurso sobre a Teologia Natural dos Chineses. O Discurso sobre a Teologia Natural dos Chineses. E ele, filósofo da área da matemática, né? O Leibniz, aí, com as suas pesquisas da elipse, né? Ele que descobriu a elipse, os cálculos matemáticos. E aí, o que é que acontece? Um conhecido dele deu o Xing para ele estudar. Ele foi estudar e foi entender o Ying Yang, aquilo que a gente estava falando aí das bicicletas. Como é que a coisa funciona? Que quando você vai numa montanha, você vê o sol batendo nela, do outro lado tem sombra. Não tem sol que não tenha sombra, né? Tudo. É o Ying Yang. Aí ele começou a estudar e, matematicamente, ele fez os cálculos do binário, do zero a um, que é a estrutura para o computador. Do computador. Isso. Isso é centenas de anos antes, né? Isso. Quando as ideias do computador foram tiradas de quem? Leibniz. Leibniz. Dessa sequência de 0, 1, 0, 1, 0, 1. Tudo é 0, 1. É Yang, 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 Yang. E ele tirou de onde? Discurso sobre a teologia natural dos chineses sobre o Xing. Amigos, aí convém todos nós nos aprofundarmos mais na cultura chinesa e nessa sabedoria milenar chinesa, hein? Está aí a surpresa do Emanuel. O que é o Xing? A avançada metafísica do Xing. Uma ciência altamente evolutiva. Entendeu? Por que o Emanuel fala isso? Pegando tudo isso aqui que eu te mostrei que você vai entender do Emanuel. Ciência altamente evolutiva. Uau. Eu estou louco aqui. Jesus. como ele foi jesuíta como o padre Emanuel da Nóbrega, né? E os jesuítas como Francisco Xavier foram lá e os jesuítas depois foram os que trouxeram o Xing para a Europa. E os primeiros a traduzir... Jesuítas. Mil quinhentos e pouco. Os primeiros a traduzirem o Xing foram jesuítas. O Emanuel como um grande conhecedor da onde que ele frequentou e ainda tem os seus laços. ele também é conhecedor profundo do Xing. Por isso que ele falou isso tudo lá. Sobre o Forri, sobre o Lotse, sobre o Confúcio. Sobre a caminho da luz. Nossa, amigos, tem tantas convergências, né? Que você acaba vendo os pontos de união de que tudo no fundo, na sua base é a mesma coisa, né? E aí, por fim, o nosso Jung, o Richard William morreu, desencarnou, esse livro daqui, o Xing, o livro das mutações, é alemão, e aí ele foi traduzido para o inglês. E quando ele foi traduzido para o inglês, na década de 50, 1950, a tradutora do inglês chamou o Jung para fazer o prefácio. Aí o Jung vai fazer o prefácio da obra em inglês, que passou a ser a mais popular do mundo em termos de Xing. E é onde que ele apresenta a teoria dele do fenômeno sincronístico. E aí que deu um impulso extraordinário para o Xing, e o Xing entrou aí nos consultórios, entrou na popularidade, hoje, com bons consultórios, consultórios de psicologia, tem também o belo instrumento do Xing a seu serviço, baseado nas coisas de Jung. Inclusive, o que o Jung tem livro sobre isso, vários amigos deles do Jung escreveram livro, vários escreveram livro sobre o Xing, entre muitos, a Maria Luísa von Fram, que era a sua principal teórica, o Ira Progolf, que escreveu uma biografia do Jung, vai sentar com o Jung no consultório, vai jogar Xing com ele, vai meditar e vai escrever um livro sobre o processo de cura e o Xing, e aí tem outros e outros. É, meus amigos, tem muita coisa para a gente desbravar, desvendar e aquecer o coração aqui, a mente, porque realmente foi só uma pitadinha, foi só um comecinho, e fico feliz, Jorge, porque tudo isso que a gente falou hoje foi iniciado por causa daquela ideia da fogueira que você comentou no nosso último episódio sobre o Pastorino, aí já passei até 20 minutos do meu antibiótico. Seu remédio, vai lá, toma o seu remédio, isso é importante. Poxa, amigos, olha, eu queria agradecer profundamente o seu tempo, a sua disponibilidade, Jorge, você é uma fonte inesgotável de sabedoria e conhecimento, a gente vai te chamar para outras pautas aí que a gente falou só algumas hoje, Francisco, de Assis, Pietro Baldi, e de repente a Praia do Tarou quando você tiver o livro publicado. Fica aqui a minha promessa para os nossos internautas que eu vou colocar na descrição todos os livros que o Jorge mencionou para que a gente coloque, para vocês fazerem as pesquisas depois. O Gegê faz um comentário que eu concordo. Conclusão, o que sei é que nada sei. Total. Grande Platão. E fazer um convite, amigos, que excepcionalmente segunda-feira agora a gente vai ter o nosso querido Haroldo Dutra Dias ao redor da fogueira por um tema muito diferente do que ele fala geralmente. Ele vai estar falando sobre os significados do Yom Kippur porque dia 28 de setembro, segunda-feira, é o dia de Yom Kippur e é um dia muito importante no calendário judaico. A gente vai falar da música no Antigo Testamento e no Novo Testamento e Haroldo vai até fazer uma surpresa do lado musical dele que não são muitas das pessoas que conhecem. Então, pedimos que vocês se inscrevam no canal para receberem a notificação essa segunda-feira, sete da noite aqui dos Estados Unidos, oito da noite do Brasil. Participem com suas perguntas, seus comentários, suas dúvidas e eu vou aqui fechar o nosso broadcast hoje, como sempre, colocando uma música e eu saio do broadcast aqui do nosso bate-papo ao redor da fogueira com muito mais sede de sair fazendo pesquisas do Ixing, porque a gente sentiu que foi só um aperitivo assim, bem breve hoje, mas a gente conseguiu ver a amplitude e tão profundo, amplo e sábio é esse oráculo do Ixing. Então, fica aqui a nossa vontade de continuar descobrindo mais. E vou colocar aqui para a gente fechar a música que a gente sempre coloca do Age of Aquarius, a quinta dimensão da música de 1969, falando deixa a luz do sol entrar, deixa a luz do sol entrar, para que a gente continue aí pedalando com a luz do sol dentro de nós, continuar curioso e deixando que essa chama da fogueira continue nos consolando, esclarecendo e querido Jorge, até o próximo episódio, fique com Deus, saúde e paz, um abraço forte, muito obrigado. Amigos, até o nosso próximo episódio, muito obrigado, boa noite. e aí e aí e aí E aí